É tão estranho, os bons morrem jovens, assim parece ser. Quando me lembro de você, que acabou o mundo agora, cedo demais. Quando eu lhe dizia, me apaixono todo dia, é sempre a pessoa errada. Você sorriu e disse, eu gosto de você também, só que você foi embora. Cedo demais, eu continuo aqui, com o meu trabalho e meus amigos. E me lembro de você, em dias assim, dia de chuva, dia de sol. E o que sinto, não sei dizer. Vai com os anjos, vai em paz. Era assim, todo dia de tarde, a descoberta da amizade. A terra próxima vez, é tão estranho. Os bons morrem antes, que lembro de você, e de tanta gente que se foi cedo demais. Eu aprendi a ter tudo que sempre quis, só não aprendi a perder. E eu que tive um começo feliz. Do resto, não sei dizer. Do resto, não sei dizer. Lembro das tardes que passamos juntos, não é sempre, mas eu sei. Que você está bem agora, só que este ano o verão acabar. Cedo demais. Cedo demais. Cedo demais. Cedo demais. Amém.